Ok, de novo, né, porque travou tudo, gente, então só pra dar um contexto pra vocês desse vídeo, é o seguinte, na época da divulgação do Resident Evil Afterlife, a MTV fez uma matéria com os atores e pediu pra que eles reproduzissem falas do primeiro Resident Evil, do primeiro jogo de Resident Evil, tá, e aí agora a gente vai assistir o resultado, então vamos lá. Não, oh, oh, happy gene, calma, calma. Eu gostei mais do Dalil Arter, porque a Mila, ela só leu e tipo, this hall is dangerous, entendeu? Aí o Boris já ficou meio, tipo, ui, this hall is dangerous, ui, nossa, olha só, sabe? Mas a Alil Arter, ela botou emoção. A Mayra praticamente ajuma. Sim, mano, sim, total. Tá, agora vamos ver a próxima fala, vamos lá, quem vai ganhar? Mas ela botou emoção. Não, ela ficou melhor, vai, ela ficou mais Barry, gostei. Ele ficou, tipo, muito, muito sério. Ela, pelo menos, ela, né, fez até o here's a lockpick. Ó. Jill, here's a lockpick. It might come handy if you, the master of unlocking, take it with you. Olha o Virso aí, grande Monique, se preparando para os freaking pauses do SDT. Tô esperando mais convites, amigo. Estamos aguardando, né, gente? Enquanto isso, seguimos aqui com o Cine Database. Aliás, a gente pode assistir o freaking pause qualquer dia por aqui? Nas lives? Você deixa a gente assistir os antigos? Esse é legal, se a gente pudesse assistir, né, gente? Será que o Virso deixa a gente assistir? Pode, aê, estamos liberados. É, ok. Agora vamos voltar, vamos voltar aqui para as falas do, 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 do coisa. Pode, 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 pode. Ai, a Mila ganhou nessa. Então, ó, ficou assim, um ponto para a Alie Latter. A Alie Latter não fez os outros, mas a Alie Latter ganhou o ponto. O que ela fez, ela entregou, né? Eu acho, eu acho, só acho, só acho. E a Mila ganhou as outras duas. Mas nessa eu gostei que o Boris Kodil, ele deu uma choradinha, ó, ó. Isso não é o chão do Chris, ó. O chão! Jill, vê se você puder encontrar mais informações, eu vou examinar isso. Obrigada, Douglas. Olá, você é tão legal. Muito obrigada, Douglas, você também é. O chão! Jill, vê se você puder encontrar mais informações, eu vou examinar isso. Eu espero que isso não é o chão do Chris. Ele deu uma choradinha, vai. Eu daria um ponto pela, pela... Emoção. E a Mila, ela foi bem porque ela encarnou, mas ele deu uma choradinha, entendeu? É um ponto para cada um, vai. Né, gente? Né? Um ponto para cada um. Tá valendo aí, né? Tá valendo.